Olha só meus amigos, vocês estão vendo aqui na lente do seu canal o repórter Romário Alves Bacabal. Vocês estão vendo aqui, pelas lentes, esse número. Estão passando trote para vários estabelecimentos comerciais aqui na cidade de Bacabal, dizendo que era um delegado que estava de plantão. E olha o número aí, vocês estão vendo na lente do seu canal o repórter Romário Alves Bacabal. Fez um pedido de um lanche, né? E o cidadão veio aqui dizendo, rapaz, esse delegado aqui, Romarim. Não, rapaz, o delegado que está de plantão é o delegado Alexandre Sermude, né? E aí todo mundo desconfiou aqui desse negócio. Como foi essa situação? Fala de boa aí para o Romarim. Desde tarde que ele mandou mensagem para a gente, ainda agora ele fez o pedido de R$ 235. Aí vim só fazer a confirmação, entendeu? A gente desconfiou e aqui é um print, entendeu? A foto dele aqui dá para perceber que é um print. Aí vim só fazer a confirmação mesmo para ver se era o delegado que estava aqui. E até então ele estava ligando demais, né? Mas vocês chegaram a fazer os pedidos lá? Não, não, eu vim fazer a confirmação justamente por isso, é, porque eu desconfiei logo. Esse é o contato da pessoa que ligou, é? Cadê o contato aqui? Mostra aqui para o nosso espectador. Aí tem um áudio aqui que ele mandou. Tá aqui, ó. Vamos ouvir o que ele disse. O Adal, quem está falando aqui é o Gustavo, o delegado da Silva do Bom. Que hora começou o JT de Método Delivery, por favor? Aqui já dá para a gente perceber, não pela voz, mas pelo áudio do mesmo, né? Vamos ouvir de novo aqui, vamos ouvir de novo. O Adal, quem está falando aqui é o Gustavo, o delegado da Silva do Bom. Que hora começou o JT de Método Delivery, por favor? Tá aí, o cara que ligou aí para fazer o... E aí fez esse pedido aí, né? Já é a segunda lanchonete que vem aqui, que o rapaz afirmou aí, ó. Já é a segunda lanchonete que vem, com o mesmo contato, procurando a mesma pessoa. Como é que você vê a situação? Você está trabalhando, na luta, e aí tem que cofrer esse tipo de situação? É complicado, né, cara? A gente passa a noite trabalhando aí, para na hora acontecer uma situação dessa. Mas vai dar tudo certo aí. Eu vim só verificar mesmo, para ver se realmente era o delegado que estava de plantão. Acontece muito isso? Não, não, geralmente aqui não, mas acho que agora vai prestar atenção, porque já é a segunda lanchonete que vem, né? Acho que eles vão começar a ficar agindo em termos disso daí. Aí é brigadão. Todo cuidado é pouco, né? É, todo cuidado é pouco aí. Ainda bem que não te levaram para o cheiro do queijo, né? Exatamente, tem que ver os locais, né, que eles estão indo por aí. Tipo, vamos supor, fazer um pedido para de Santa Clara, alguma coisa assim, né? Aí ninguém sabe quem é realmente que está por trás do número. Qual foi o valor aí? O pedido aí foi de quanto? 235 reais. Ele pediu o que tanto? Rapaz, foi bastante hambúrguer lá e refrigerante lá, talaqueado no maria. Dava até para os presos comer, né, rapaz? É, eu pensei que... Tá aí, rapaz, o... Tá aqui, rapaz. Rapaz, veio fazer a entrega, né? E aí gastou a gasolina, né? Rapaz, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, na hora, rapaz. E aí ele mostrou aqui esse contato, viu, rapaz? É esse contato. A internet hoje está ruim, mas você vai assistir na hora. Boa sorte para ti, ô, rapaz. O bichinho está sofrido igual o Romarinho. Aí fude, aí fude. Rapaz, desse jeito o homem vai terminar. É daquele jeito, né, rapaz? Ele veio aqui na burra branca, rapaz. E aí, por muito pouco, né, não terminou aí, rapaz, sendo encaminhado para a Cheirosa. E aí ele chegou aqui, rapaz, Romarinho, esse delegado que está de plantão. Eu disse, doutor Alexandre? Doutor Alexandre não pediu, não, rapaz. A esposa dele veio buscar ele agora em aqui, disse que foram lá para Blitz. E aí achou estranho me mostrar a foto desse delegado. Quando ele me mostrou, disse, meu irmão, tu caiu, foi no golpe. O golpe está aí, gente. Todo cuidado é pouco, viu, com essa situação. E vocês irão acompanhar. A internet está sofrida, está ruim, está geral, né, a internet. E aí veio entregar a pizza, né, aqui não, rapaz. Veio entregar ali vários lanchezinhos. E aí o lanche aí, quase 300 reais. Ô, meu Deus do céu, era bom que ia sobrar o lanche para o Romarinho sofrido. É plantão veneno na noite dessa sexta-feira. O golpe está aí, rapaz. Tem uma pessoa se passando por delegado na cidade. E aproveitando, mandando mensagem, né, aí para alguns restaurantes aqui na cidade de Bacabá. O iFood, o iFood chegou ligeiro. Vai atrasar na casa de alguém, viu. Porque aí uma pessoa acabou, né, aplicando esse golpe, rapaz. Ô, meu Deus do céu, o lanche vai chegar atrasado na sua residência. Nem é culpa da turma, não, gente. É porque teve um pilantrinha se passando pelo delegado. Ai, infeliz!